A oportunidade, né, falando aí de Páscoa, terminam hoje as inscrições para um curso, gente, totalmente de graça para a confecção de ovos de Páscoa em Rio Preto. Vou chamar a Melissa Alcântara, que vai contar tudinho pra gente, como é que faz pra se inscrever pra conseguir preparar essas delícias. Mel, boa tarde. Jéssica, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, as inscrições estão sendo realizadas pelo site do Balcão de Empregos. O endereço é rilpreto.sp.gov.br barra balcão empregos. E qualquer pessoa com idade aí a partir de 16 anos pode participar, pode fazer esse curso. A gente tá aqui com a Secretária de Trabalho e Emprego, que vai trazer algumas outras informações pra gente. Esse curso, o resultado é uma parceria que vocês têm. Explica pra gente por que ele tá sendo realizado. Boa tarde. Boa tarde. Nós trouxemos algumas oficinas já para esse curso de ovos de Páscoa e houve uma demanda, uma procura ainda, por esse tipo de curso. Aí nós trouxemos uma parceria com a Copão, que é a cooperativa que faz parte da pasta do trabalho e também com o Instituto Federal, onde nós vamos realizar esse curso lá em uma das salas, né, que é própria para ser realizado esse curso. Hoje, a oferta do chocolate é um produto que você pode trabalhar o ano todo. E aproveitando agora essa data festiva da Páscoa, é uma oportunidade das pessoas poderem trazer renda para suas famílias através dos ovos. E durante esse curso, o que vai ser ensinado? O que esses alunos vão aprender? Então, desde a parte de como trabalhar com chocolate, né, a forma de derretimento, as formas adequadas, também com os ovos de colher, as texturas, né, que isso é muito importante. Nós temos vários tipos de texturas que serão apresentadas. Os ovos que têm, o produto que são usados crocantes, né, as cascas crocantes também. A forma de comercializar, a embalagem, que também é muito importante. Para essa questão, principalmente da fonte de renda, né, muita gente buscando uma fonte de renda alternativa. Exatamente. Isso se faz importante para aquela pessoa que precisa de uma renda complementar, para aquela pessoa que ainda não tem a possibilidade de ter o seu emprego com carteira assinada, uma forma de trazer renda para a sua família e se autossustentar. E além de ser um produto que agrega, como citei, o ano todo. Hoje nós trabalhamos com um produto voltado à Páscoa, mas o chocolate é um produto que você pode adaptar e trazer renda o ano todo. Muito obrigada pelas suas informações. Tá aí, Jéssica, quem quiser aprender a fazer o ovo de chocolate, só participar dessa oficina. Voltamos com você. É, dá para ficar expert em ovos de Páscoa, ganhar esse dinheirinho e também se saborear. Olha só para fazer para a família toda, para os amigos, né, Mel? Ai, 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 obrigada pelas informações.